Em todo o tempo, Deus é bom, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amados, eu quero estar movendo ali os irmãos pedindo oração, e é isso, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, acerta, Deus é bom, aleluia, 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 aleluia e muitas outras pessoas, eu quero fazer uma oração, eu quero que você, eu sei que você sentou, mas eu já estava com isso no meu coração, a palavra do Senhor diz que há poder nas palavras, a poder nas palavras, a vida e morte, e você pode ser um médico e a cura na vida de alguém, pegou isso, você pode liberar a palavra de vida agora no mundo espiritual para as vidas, que remédio não pode resolver as tuas palavras, em Cristo, através de Cristo faz um milagre, você pode desc hospitalizar com o seu gesto, você pode descalorar com pé comigo, a poder, eu pediu aqui oração por uma pessoa que está com câncer, ontem eu pedi oração por uma pessoa chamada Elias, que estava na UTI, eu já recebi notícia de que melhorou para a glória está sendo tratada, mas melhorou, nós estamos orando pelo Adam pela Dona Janete, mãe da Elisete a Marlene, irmã da Elisete irmã da Célia, da Silvia muitas pessoas estão sobre as nossas orações Mônica, a encosta de calma nossos parentes, não é verdade? o Rodrigo aqui na Flórida a Marcos, a poder nas orações a poder nas orações de uma igreja a igreja orava e ouve um terremoto lá onde Paulo e Silas estavam a igreja orava e como Pedro também estava lá para ser morto, Deus fez o repulho, por quê? porque a poder na oração a poder nas suas orações então eu quero orar com você eu quero que você entre nessa batalha agora eu não quero que você fique que está lá eu quero que você comece a falar comece a se ser, que Deus faz um milagre comece a colocar na sua fé atitude, irmão atitude aleluia vamos orar Senhor, nós clamamos aleluia oh Pai, nós alçamos a nossa voz diante dos céus porque é um socorro bem dos céus oh Pai, nós alçamos a nossa voz Senhor, que está no céu de abençoar Pai, agora essa pessoa que foi diagnosticada com câncer essa pessoa que está na depressão essa pessoa que está na depressão essa pessoa que está na diabetes essa pessoa que está na diabetes essa pessoa que está na diabetes a pessoa que está na diabetes a pessoa que está na diabetes a нас todas ou tem PRIC ЛUS Deus, limberta essa pessoa limberta essa pessoa limberta ele pra suborro limberta ele pra suorri limberta a cabeça ao Brasil ken Deep oh Pai, Senhor oh Pai, Senhor oh Pai, Senhor oh Pai tosse ele fãs, Senhor cielor uma semelhada uma semelhada vamos orar uma semelhada dá recomp atenção agora, como o Senhor é que a senhora está aí, como o Senhor tem esse tratamento dos meus irmãos, a senhora é a vida dele. A vida, nós oramos por vida, nós oramos por milagre, e milagre nos explica, milagre nos explica, nós entregamos essa vida dentro das tuas mãos, creio no milagre que a igreja te liga a vida. Boa, Senhor! Oh, aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Aleluia! Oh, glória! A honra toda a glória a gente, a Luan e a Bela, os outros filhos que estão viajando, que a gente não pode vir, enfim, já dei a direção para a Kézia, a respeito de algumas direções que vai ser tomada, peça aos irmãos, como nós temos um espaço aí, bem diante de um acento ao outro, por enquanto, mantenha a sua criança com você, tá bom? E não deixa de atrás, porque nós não vamos poder estar separando ninguém para cuidar durante esse período, esse momento agora. mas que todos venham permanecer dentro do tempo para que assim a gente venha estar com mais segurança, né? E elas, mantendo elas aqui dentro. Por quê? Porque uma vai, depois a outra vai, na hora que tiver dez, aí ninguém está com a conta. Então, por enquanto, até quem não tem essa linha, nós vamos permanecer como vocês estão aí fazendo, tá bom? peço a sua colaboração, a sua compreensão, tá joia? Para a gente, para nós caminharmos aí com só pensamento, com só visão, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Amém! Eu quero, nessa noite, diante do tempo que me resta, eu quero falar um pouco sobre verdadeira palavra. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. é sermos um verdadeiro adorador. O que está por trás de um verdadeiro adorador? O que pode acontecer quando eu estou reverenciando, adorando a Deus da maneira certa? Aleluia! Aleluia! Grandes coisas podem acontecer através de uma adoração verdadeira. Aleluia! É sobre um pouco sobre isso que eu quero falar com vocês, nessa noite. uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Já ministrei, era uma ocasião e eu quero meditar com vocês. Abra sua Bíblia por gentileza. Em 2 Coríntios, 2 Coríntios, eu vou usar esse texto como base para a nossa meditação nesta noite. E mesmo assentado, você já está confortável, mesmo assentado, mas em reverência, você acompanha comigo. Aleluia! Eu prometo ser breve. Nós temos aqui mais 30 minutos e nós estaremos aqui ministrando. Mas eu creio que você está com tanto desejo de estar na casa do Senhor. Amém! Glória a Deus! Se eu passar um pouquinho, você não vai te mexer. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu gostei que eu me mostro, o Senhor ouviu o que você falou. Amém! Aleluia! Amém! Amém! Tem alguns irmãos que não falaram amém não, não sei. Aleluia! 2 Coríntios, capítulo de número 4, verso 17, encontrou aí, lembrando, enquanto você encontra aí, segunda-feira nós vamos começar com o estudo do livro de Segunda Samuel. Como que vai ser, pastor? Nós vamos estudar segunda e terça. Segunda e terça. Dois dias de escola bíblica. Dois dias. Amém? Quarta-feira é culto. Quinta-feira eu vou estar de folga. Quinta e sexta. Tá bom? Eu vou estar dando estudo. E também pra você também estar tranquilo. Quinta e sexta. A quinta-feira nós estamos ainda preparando algo pra oração. E vai ser algo coletivo, não na igreja. Talvez vai ser algo coletivo, um horário que vai ser determinado ainda pra que nós, na quinta-feira, você que talvez nunca veio na salinha de oração, pelo menos na quinta-feira, já que você ora todos os dias, você é uma pessoa que ora aleluia. Amém? Mas, pelo menos na quinta-feira, você vai ter um compromisso e falar assim, meu irmão vai dobrar o joelho lá, eu vou orar na quinta-feira com eles. Aí você vai orar na sua casa, todo mundo vai orar. Amém! Tá entendendo? Amém! Amém ou não amém? Amém! 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 Então, nós vamos estar dando essa direção pra vocês aí. Marineia é a vida ali do Ministério de oração. E aí, o que acontece? Nós vamos fazer uma lista, né? De alguns pontos específicos. Oração pela igreja, oração pelos irmãos, oração pela família pastoral, oração para batismo com o Espírito Santo, oração para maturidade, para novas aulas, né? Nessa quarentena, vidas aceitaram Jesus. Verdade! Vidas se aliançaram com o Senhor. Verdade! Se aliançaram com o ministério também. Se ligaram, mas eu quero fazer parte do ministério. Amém! Amém! Aleluia! 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 Pessoas que estavam fora, e que estavam na igreja. Então, Deus tem sua forma de alcançar. Amém? Então, nós vamos nos ajude nisso. Juntos somos mais fortes e chegaremos mais fortes. Amém! Aleluia! Eu sempre falo isso porque Deus te deu oportunidade, eu falei quarta-feira, escute, de zero e tudo lá para o mar, surto, joga fora. Yes! Deus te deu oportunidade de começar. Glória a Deus! Aleluia! Já parou para pensar nisso? Pico rindo, 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 rindo. Eu acho que não acha nada, não acha que uma pessoa está fora e comece de novo. Comece de novo. Eu te dei um conselho na tua casa. Comece de novo, não guarde rancor, não guarde ressentimento. Amém! Faça com José, porque Deus vai te fazer multiplicar na terra da sua aflição. Glória a Deus! Amém! Amém! Mas isso é um segredo, um segredo, um segredo, um segredo. Então, vamos trabalhar juntos, porque juntos, irmãos, a gente vai falar de hoje. Aleluia! Esse é o objetivo. Um lar não sobressai, não pode permanecer se tiver um esposo puxando de um lado e a esposa do outro. Não vai permanecer. Não é assim? Não é isso que a palavra que o Senhor diz? Não há uma casa, não vai permanecer assim. um vai para um lado, não vai para o outro. Não é empresa, não adianta, o patrão manda fazer uma coisa, o funcionário faz outra. Não dá certo. Então, nós temos que caminhar junto. Sim! Lembra de Zan? Sim! Sim! Ah, você talvez não está gostando, mas examera, você não está na liderança. Sim! Escutou isso? Eu tenho barato de falar. Sabe por quê? Porque eu tenho uma responsabilidade. Quando alguma coisa fica parada, para tudo, irmão. Eu tenho que parar para ir lá. Lembra de Miriam? O Lebrosa parou o arraial todo. Por quê? Criou casos. Deus fala comigo também, não é só você não, mas é isso. Deus fala com você, Deus fala com você, Deus fala com todo mundo. Sim! Mas Deus colocou alguém na liderança. Sim! Sim! Quando tem alguém na liderança, a gente tem que submeter, a submissão da palavra. Você conhece a minha vida. Eu estou aqui e eu posso fazer isso para você. Amém! Então, isso é, isso traz bênçãos sobre a minha, sua vida, sobre a nossa igreja, sobre o nosso caminhar. Amém! a gente acreditar um no outro, enviar um no outro, abrir o coração no outro, isso é uma coisa boa. É isso que é família. Verdade! A família tem um uns baque-boca, não tem? Tem! Vai falar que tem! Tem, tem, tem! Tem! Por quê? É um ajuste! É um ajuste! É um ajuste! Você não já ficou com o seu irmão? Sua irmã? É, que já! Você não já quis enforcar ele um pouquinho? Pode! Um pouquinho! Hã? Um pouquinho! Porque existem essas coisas, mas é aí que ajusta. É? Você já, já olhou com o seu irmão e falou, eu pedi o resto da minha calça para você. Sim ou não? Exato! Claro! Claro! Se falar que nunca tinha o seu irmão que existia a roupa da irmã. Era uma coisa boa. Mas é assim, eu não é bom. Os irmãos estavam lá falando, não, você não vai vestir o meu hoje, não. O tênis é meu, o tênis é meu. Comprei todos, quem vai usar ele? Não, eu! Meu Deus! Hã? E às vezes a família comprava o tênis com os dois. O mesmo? Hã? E aí? Quem ia usar o tênis primeiro para o tênis primeiro? Ah, meu Deus! E quem vai usar o tênis primeiro? Oh, Jesus! Porque o negócio era isso. Você quer que das vacas magas? É? Então, juntos, irmãos, a gente tem que entender que família, família, tênis, tênis, porque a gente sempre falha, nós somos igrejas. Verdade. Verdade. Você é uma igreja, você é uma igreja. Igreja cheia e coisa. Verdade. E tem que ter paciência com o outro. Verdade. Então, é esse trabalhar em equipe, a Bíblia fala de ferro afiando ferro. Se afia ferro, é nada? É. É ótimo. Não é nada de outro jeito, não. Então, é assim. Você olha para o pessoal de goiado, o pessoal de goiado é meio desfoso, meio espada, meio assim. O pessoal que pode estar, olha aí. Uau! É assim. E o pessoal de balabar? É, o pessoal de do pará. O pessoal do do Rio Grande do Sul. O pessoal, né? Tudo mundo é diferente. O goi. Não, assim, a gente vai matar. Então, a gente tem que trabalhar em equipe. Ponha isso. Tá? Absolve isso. Equipe. Equipe. Não sozinho. Equipe. Sozinho, não. Fugueira. Juntos. Equipe. Deus te envia de dois em dois. Não é bom para o homem viva? Só. Dois em dois. Por quê? Ó, tem melhor, paga. É. É assim? Se um caiu, o outro levanta. Se um caiu, o outro levanta. Então, tem esses contos importantes. Não está desanimado, volta a lima. Ó, sujeito, levanta, volta. Anima. Isso é família. Amém. Deus não está olhando perfeição. Deus está olhando consistência, fidelidade, busca, porque você não é perfeito e nem eu sou perfeito. É Cristo que me justifica, meu irmão. Amém. Você nunca vai chegar na perfeição. Nesse corpo, nunca. É verdade. Você, nesse corpo, nunca chegaremos na perfeição. mas Cristo em nós nos aperfeiçoa a cada dia até na volta do arrebatamento para ele nos levar e nos dar o nosso corpo. Amém. Um corpo incorruptível. Glória a Deus. Um corpo que não se impeca. Não tem coisas nele, não tem pecado nele. Aí, você vai ser aquele que vai chegar diante dele e vai ter que passar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A 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 glória a Deus. Amém. Amém. Então, juntinho, a manifestação vai ser maior. A glória a Deus. Amém. Então, vamos lá. Segundo Coríntios, capítulo 7, capítulo 4, verso 17, diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Amém. Vou ler mais uma vez. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Aleluia. 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 Glória a Deus. Ou seja, as lutas, as adversidades, elas estão presentes. elas não faltam na nossa caminhada com Cristo. Desde que você se fugir com gente, você sabe que você enfrenta desafios. A criança, ao nascer, já vem alguém e dá um tapa nela. A vida não é fácil. E a primeira mensagem, permita-me aqui fazer um pequeno resumo para vocês, porque eu não sei, mas muitas das vezes as pessoas, elas não ouviram essa mensagem e você como membro do ministério, mesmo você não vindo do culto, você deve procurar saber o que Deus falou na sua igreja naquele dia. porque se você não tem esse interesse, você perde a conexão daquilo que Deus está fazendo e está falando. Verdade. Está querendo isso? Yes. Você não veio, mas você precisa buscar, tem o interesse, o desejo, a vontade. O que Deus falou? O que o Fação falou? O que o fulano ministrou? Isso é muito importante. É o desejo de família que é saber a notícia. Yes. Bem? Então, no sábado, no primeiro culto que nós falamos de um Deus que nos carrega na palma da mão. Yes. Um Deus que ele nos usa como usou Israel como isca para ele mesmo trazer, para trazer aquele que está perseguindo ele a trair para o local onde Deus quer. Você pode ler o texto em Êxodo, capítulo 14. Deus diz para Israel acampar-se diante do mar. Porque Deus está usando Israel para atrair Faraó, para destruir Faraó diante do mar. um Deus que está querendo levá-lo para uma dimensão muito maior. Mas, para isso, você precisa continuar na palma das mãos dele. essa foi a primeira palavra que Deus quer que você deixe para trás Faraó simboliza, tipifica aquilo que nos prendia no mundo. E a mensagem foi direcionada que Deus está atraindo o seu passado para afogar o seu passado no mar vermelho. O passado, as coisas ruins, as decepções, os problemas, o tempo de escravidão, Deus está dizendo eu apago isso, eu estou atraindo isso diante de você para me destruir e você nunca mais vai ficar lembrando dessa história. Aí, na quarta-feira, nós falamos sobre o quê? Manassés e Efraim. Manassés é Deus me fez esquecer novamente da casa do meu pai José falando e eu mencionei o quê? Que é impossível, a vida é como uma montanha russa, você está em cima, você está embaixo e às vezes você está gritando de desespero. A vida não é fácil e você tira o retrato da vida de José, querido do pai, vendido pelos irmãos, levantado por faraó usado por faraó e depois fosse na prisão novamente. Então, a vida de José é uma vida de altos e baixos, mas até que Deus, na direção da vida dele, conduz ele para o tempo certo, para o momento certo e ele se torna o conternador do Egito. o conternador do Egito. Por quê? Porque faltava problema, não tinha problema, mas José tinha Deus com ele. A levantada falou de algo aqui, pode-se faltar coisa, não pode faltar é Deus na nossa vida. Aleluia. É Deus que está no controle da situação, não é o trabalho, não é trabalhando muito que vai me sustentar, é sendo fiel a Deus que vai me sustentar. É sendo fiel ao Senhor. E hoje, eu quero falar de um adorador em que Paulo está dizendo, olha, a nossa leve e momentânea tripulação produz em nós um peso eterno de glória muito excelente. Luta, a diversidade não é para nos matar. Paulo mesmo menciona em Romanos capítulo 5, o verso 3 do verso 4, ele diz, olha, nós não iremos nos gloriarmos na tripulação, sabendo que a tripulação produz a ciência e a paciência e a experiência e a esperança ou seja, a paciência, experiência e esperança. Paulo está dizendo que as lutas, as adversidades forjaram você para ser uma pessoa melhor. As adversidades, as percepções, os erros, os equívocos, as precipitações, fez você o que? Geraldo, o que é você? Experiência. Experiência. e a experiência, a esperança, a esperança é eu estou esperando algo melhor, eu não vou cometer mais esses erros e quando eu olho para esse texto, pastor, o que isso tem a ver com um verdadeiro adorador? porque o verdadeiro adorador é aquele que reverencia algo. Adoração ou adorar é reverenciar alguma coisa, uma divindade. Nós estamos aqui reverenciando quem? a Deus, ao Criador, o Deus de Israel, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Senhor dos exércitos. Nós estamos aqui reverenciando aquele que criou todas as coisas e trouxe à existência aquilo que nunca existiu como se já existisse. Nós estamos aqui reverenciando, adorando, então, ao Deus. Nós não estamos adorando a coisas ou a deuses pequenos. Há muitas pessoas que adoram a deuses pequenos e quando eu me refiro a deuses pequenos, a imagens de deuses pagãos, há pessoas que estão adorando mais a pessoas ou a coisas ou até mais o animalzinho perto do que a Deus. O mundo está de cabeça para baixo. O mundo tem pessoas, ele deixa tudo para um animal, mas não deixa para uma pessoa. O mundo, não pense em você que o mundo está caminhando para melhorar, o mundo está piorando e a tendência é piorar, não é melhorar. E por isso, eu mencionei na quarta-feira que você deve instruir o teu filho, mostrando para ele, se você tem netos, seus netos ou os pais instruí-lo, que a vida não é fácil, que ninguém vai trazer flores para ele todo dia, que nem todo dia todo mundo está te aplaudindo. a vida não é assim, a realidade não é essa, em casa você pode, mas lá fora não é assim. Então, quando eu olho para isso, para esse texto de um verdadeiro adorador, é um adorador que adora ao Senhor em todo o tempo. Um adorador de excelência é um adorador que no meio da tribulação ele adora. No meio da crise ele continua adorando. Ele tem abundância, ele adora, mas quando ele tem foco ele adora. Há uma versão que diz, questiona ou adora? E o verdadeiro adorador ele não questiona, ele adora. Ele não entende o motivo, mas ele adora. Porque a prioridade é Deus. o verdadeiro adorador não olha as circunstâncias. As circunstâncias ao bem redor dele, não para ele, não abafa a adoração dele. O verdadeiro adorador ele se manifesta de uma forma diferente no meio de uma multidão. O verdadeiro adorador ele chama a atenção de Deus. Eu ouvi uma frase hoje que diz assim, Deus só vai te levantar depois que você decidir ficar aqui dentro. Tem gente querendo, não, você decida primeiro o que você quer. Busque o Senhor primeiro, se acorde, acorde para o que Deus quer fazer na sua vida. Amém, Jesus. E eu anotei algo aqui interessante, se você está acostumado a adorar como todo mundo adora, se preparar e para viver como todo mundo diz. Você pode fazer a diferença aqui nesse momento aqui na nossa igreja. Adorar é diferente. Chamar a atenção de uma forma diferente. Você pode magnificar o nome do Senhor e realmente entender que Ele é Senhor da tua vida e o adorar. Amém, Jesus. porque o verdadeiro adorador consegue extrair de Deus ou daquela divindade qual Ele adora aquilo que Ele na verdade está precisando. Glória e glória, Jesus. Porque o adorador Ele se entrega, Ele se lança como um sacrifício no altar do Deus o qual Ele adora. Meu Deus. pegou isso aí? Verdadeiro adorador ou que os deuses pagões ou as nações pagãs eles lançavam um animal no altar. Um animal qualquer, de qualquer jeito ou até pessoas. As nações pagãs faziam isso. Mas o nosso Deus não aceita esse tipo de sacrifício. O sacrifício tem que ser perfeito, imaculado, sem defeito, sem mancha. o animal não podia ter que ser de um ano e teria que ser macho, sem mancha, de um defeito, teria que ser observado pelo sacerdote para poder sem aceito. E com verdadeiro adorador Ele faz diferente. Ele é o sacrifício. E Ele se apresenta como sacrifício no altar. Ele se derrama no altar. Ele se entrega no altar. E o que acontece? Deus manda fogo. E o que o fogo faz? Ele arranca as nossas imperfeições. Esse adorador quando se lança o fogo de Deus vem, queima aquilo que não presta. Quando o ouro trabalha com o ouro, ele canta esporte no ouro, assim é o fogo de Deus. O fogo do Espírito enlouca a nossa vida e começa a moldar o nosso ser e começa a transformar o nosso ser. E quando você está em dificuldade ou problema, você continua adorando. adeus. Amém. Adeus. Por quê? Porque você já foi queimado. Amém. Pelo fogo do Espírito. O Senhor já está te moldando com você. Aleluia. E quando eu olho nisso, essa glória que nos vai se revelar, é isso. É Deus dizendo assim, ei, eu, Ronaldo, habito diante de milhares e milhares e milhares de anjos me adorando. Anjos, milhares e milhares de anjos adorando a ele, ovacionando o nome dele, dizendo santo e o outro repete santo, e o outro repete santo, e o outro repete santo, aleluia, interrupadamente, sem cessar, não há silêncio no céu. No céu é santo, Kadosh, santo, santo, é o Senhor que nos exerra e toda a terra está cheia da sua glória. Isaías, capítulo 6, serafins voando ao redor sobre o trono, Deus está rodeado de anjos, mas Deus está abrindo o irmão Jean e a Andréia uma abertura para que eu e você, a igreja da graça e o ministério pudesse também adorar e ele ouvir. Quando viu que você está adorando, Deus está dando a oportunidade para quê? Para ele ouvir a adoração. É o nosso sacrifício. Os santos estão aqui, o Espírito Santo está pegando o teu louvor, o teu culto, a tua adoração. Eu não sei que culto que você está apresentando, mas ele está aí recebendo os seus apóstolos e o teu glória está pegando e levando para o altar do Soberano. Aleluia, Deus! Tem disso? Glória, Deus! Aleluia! O adorador, ele adora em todas as circunstâncias. E aí, eu aprendo aqui, eu quero te dar um exemplo da vida de Jó. Eu vejo três coisas aqui na vida de Jó, muito linda, que Jó antes, capítulo 1º do livro de Jó, diz que ele era íntegro, temente a Deus, homem justo, rico, milionário, um dos mais ricos do Oriente era Jó. A Bíblia diz que não havia falha nele, está aqui, capítulo 1º. tinha dez filhos, esposo, rico, poderoso na terra, gloriente, jovem, justo, temente, reto, temente a Deus, desviado do mal, homem correto. E o texto diz, capítulo 1º, que ele sempre oferecia sacrifício para ele, para a esposa e para os filhos diante de Deus. Porque ele dizia, se vá, que os meus filhos não venham fazer, eu já estou oferecendo sacrifício para eles. E a Bíblia nos diz que Jó, até então, só conhecia Deus de ouvir falar. Não como você e eu hoje, sabemos que quem é Deus, sabemos que Jesus morreu na cruz por mim, por ele, por você. Jó só ouvia, só conhecia Deus de ouvir falar. e ele oferecia o sacrifício. Ou seja, ele era rico, milionário, mas já era pergunte a Deus. Ele já era um adorador de excelência, porque o adorador oferece o sacrifício. Ele oferece o melhor, o princípio. Só que a Bíblia nos diz que o segundo estágio de Jó foi um estágio muito difícil e que o inimigo tocou nas finanças de Jó. Jó ficou pobre. Jó perdeu tudo. Jó não tinha mais o que empregados. Mas sabe o que Jó diz? Jó, a Bíblia nos diz que Jó levantou, rasgou o seu manto, as suas vestes, rapou a sua cabeça e se lançou em terra, adorou o Senhor e disse, no sair do ventre da minha mãe no Paralá também contarei, bendito seja o nome do Senhor e Jó não pegou o que Jó. Sabe o que eu vi disso? Um adorador. Ele tem tudo, ele adora, ele pede tudo, ele não atribui a Deus o sofrimento. O adorador de excelência, o adorador que Deus requer de nós, é um adorador que não questiona, é um adorador que não murmura, adorador de verdade que murmura, adorador de verdade ele é fiel, adorador de verdade ele reverencia o seu Senhor, um adorador de verdade quando começa a orar, começa a cantar, ele faz a diferença, ele é a lenha do povo. É, Deus, aleluia. O verdadeiro adorador ele é a lenha, ele é a própria lenha, aleluia, porque Deus se entrega, ele se entrega, o verdadeiro adorador faz isso, o joelho faz isso, ele tem, ele adora, mas o inimigo chegou para Deus e disse, o Senhor também o cerca e o abençoa com tudo, aqui, aqui no primeiro, o Senhor, o próprio, o satanás chegou diante de Deus e disse, mas também o Senhor o cerca, você sabia que você está recercado pelo Senhor. Glória a Deus, Aleluia. Você consegue entender o Senhor o cerca? Ele dá ordem aos olhos e ao seu respeito? Ele cerca a você? Glória a Deus. Por isso que Satanás também está escrito, irmão, também, olha aqui, vamos ver aqui, 7, verso 7, então o Senhor disse a Satanás, de onde vês? Satanás respondeu ao seu Senhor e disse, que rodearam a terra, verso não, não é sério, não está restado. 10. Verso 10. Vamos lá, vamos ler o verso 10. porventura, não cercaste de tu, de beijos, a ele e a sua casa e a tudo quanto tem, a obra das suas mãos abençoaste, o seu cargo está aumentando na terra? Glória a Deus. Aleluia. Aí você passa para pensar e olha, Daniela acorda, está adorando, oração é adoração, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Adoração, a minha oração é lenha, a minha oração é um incenso que sobe na narina de um Deus que está me contemplando. Agora, a minha oração pode ser um cheiro suave, como pode ser um cheiro ruim, mas quando o verdadeiro adorador ele ora, ele ora reconhecendo quem é o seu Senhor. Ele ora com reverência, ele não ora com exigência, ele ora dizendo conforme a tua vontade. Esse é o verdadeiro adorador. Amém? O verdadeiro adorador não vem para o culto dizendo hoje eu vou fazer. Não. O verdadeiro adorador ele vem para o culto dizendo eu vou morrer hoje. Eu vou morrer hoje. Eu vou diminuir esse altar porque quem tem que aparecer é o meu Senhor. Aleluia. Não tem medo que é o verdadeiro adorador? Oh, glória. Pai. O verdadeiro adorador ele não chama atenção para si. Ele apresenta o seu Senhor. Aleluia. Ele não puxa a farinha para si. Meu Deus. O verdadeiro adorador vou mexer com alguém. se ela ri você sai dela. O verdadeiro adorador não vai escondendo e fica ficando no meio do cantinho e aí chega alguém ali e fala assim Ei, como é que você está? O verdadeiro adorador ele chega e levanta e fala assim só eu, pastor. O verdadeiro adorador ele tira a máscara. Hoje todo mundo vai de máscara mas o verdadeiro adorador não vale de máscara. Amém, Jesus. Máscara diferente. Gostou desse negócio aí? Olha o trocadilho aí. O final ainda tem que estar de máscara. Hoje nós temos que usar máscara por um bom motivo. Você está um mascarado por um bom motivo. Mas o verdadeiro adorador não usa máscara. O verdadeiro adorador ele anda sem máscara. Porque ele anda com o rosto limpo quando diz o pastor. Ele olha e diz. E também não tem maquiagem. As irmãs que gostam de usar maquiagem. O verdadeiro adorador ele anda com o rosto limpo porque a água tira. Eles estão fazendo maquiagem e nem a água está tirando. não dá nem para levar para ir na praia. Uma semana ali. Fica lá, pedreiro para estar no rosto. Mas o verdadeiro adorador é esse que adora, que entende. E Jó entra em um outro estágio qualquer. O inimigo agora atinge a saúde dele. O inimigo chega e fala mas vou tocar então a saúde dele. Está de olho para o outro ele para o dente. Ele vai te negar. Mas a Bíblia diz que Jó não é o outro. A Bíblia nos fala que Jó diz olha antes eu ouvi o Senhor só ainda ouvi falar mas hoje meus olhos me perdem. Jó pegou uma chaga uma enfermidade ficou doente. A mulher dele chegou para ele a mão de solta o Deus e morre Jó. Eu não aguento ver você assim. É isso que ela está dizendo. Ela perdeu dez filhos da mesma forma que Jó perdeu. Deus me levou em conta que ela disse eu estou aqui em defesa dessa mulher. Essa mulher Deus não atribuiu nada contra ela porque ela não está suportando ver um homem justo sofrendo. Ela conhecia o marido dela um marido justo um homem temente a Deus oferecia sacrifício porque toda essa luta então ela diz isso Jó mal de solta Deus morre eu não aguento ver você assim e Jó diz fala-se como uma louca você não entende porque o verso Deus é atingido por uma eternidade e agora Deus aleluia eu já visitei gente com câncer descriminal adorando a Deus eu já fui visitar a pessoa que eu olhei e saí de lá e quis ficar vendo aquela pessoa sabendo que ela ia morrer e a pessoa bem a pessoa ela está assim eu sei que minha hora chegou mas eu estou vendo a Deus sabe quem é isso? Deus não vai me dar vida ele vai me levar pelos braços dele o verdadeiro adorador ele não entende porque ele já está morto para Cristo meu Deus eu acabo porque eu nem treino mensagem o verdadeiro adorador ele já morreu para o seu Senhor ele já não vive é por isso que Paulo diz não vivo mais eu mas Cristo vive em mim porque o verdadeiro adorador ele já morreu para Cristo e a adoração o que a adoração causa? a adoração limpa a minha alma eu ia falar do leproso chegou diante de Jesus ele estava no leprosário cheio de chagas abandonado pela família abandonado pela sociedade mas ele chegou diante do mestre dobrou o joelho e o adorou dizendo Jesus eu sei que tu pode curar quem não adora o Senhor da forma correta estraga lá aleluia aleluia e eu posso entrar num caminho aqui que não é a lepra que está no exterior das pessoas hoje não é a alma alecosa a pessoa por fora a pessoa está bonita mas por dentro a pessoa está com lepra e aí o Senhor está dizendo assim me adore que eu te curo reconheça quem eu sou e eu te curo se quebre o Senhor dizendo se quebre se roupa põe o teu rosto no pé no pó talvez a esperança para ti eu pedi eu pedi eu pedi põe o teu rosto no pó reconheça que médico às vezes não pode não tem a cura eu que vou te curar aleluia e aí o Senhor vem e cura a pessoa porque a adoração adorar a divindade de Deus gera a glória da minha alma gera salvação para a minha vida esse corpo padece mas a minha alma vai estar sempre aleluia isso é o que precisa nos mover é a salvação é a vida eterna eu quero orar com você amém Jesus chega diante de uma mulher em Samaria e diz o que ele está com seus discípulos e Jesus diz aos discípulos eu estou com fome e os discípulos vão para comprar comida e aí Jesus diz não gosta ali porque ele está dizendo é necessário passar em Samaria porque Jesus ele se faz ver é necessário ter um encontro conosco ele quer ter um encontro com aquela mulher aquela mulher não sabe mas Jesus sabe que aquela mulher vai chegar naquela hora aquela mulher chega no tanque ali em Samaria ao meio dia ao meio dia porque ela não podia ir em outro horário irmão Silva porque todo mundo iria olhar para ela e iria virar o rosto para ela porque ela era uma mulher que tinha cinco maridos e o marido que ela tinha não era dela e Jesus diz é necessário eu ir ali porque eu vou encontrar com essa mulher e o texto diz resumindo aqui rapidinho os discípulos chegou sem entender nada olhando para Jesus e com certeza já dizendo um para o outro o que o mestre está conversando com essa mulher porque o texto diz isso como pode eles estavam razoando entre eles judeu não fala com o samaritano mas Jesus fala com qualquer outro aleluia 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 porque é ele falando que algo vai acontecer aleluia você não pode ficar calado você tem que falar aleluia calado mesmo porque algo vai acontecer dentro dessa pessoa aleluia aleluia aí o texto diz oh Deus de glória que Jesus conversa com ela e ela vai dizer nós adoramos o monte aqui de Jacob e vocês dizem que é em Jerusalém e Jesus está dizendo chegará o dia que nem nesse monte e nem nesse monte adorarás eita Jesus chegará o dia oh glória que todos irão adorar sim Deus aleluia ele chega para aquela mulher e diz olha Deus é Espírito e convém que todo aquele que o adore adore em Espírito aleluia sabe o que aconteceu na vida que a mulher ela adora ela recebe aquela palavra ela vai para a cidade dela e começa a falar de Jesus e em toda a cidade ouvir o que Jesus estava falando aleluia Deus porque quando um adorador encontra com aquele que é adorado olha o que acontece aleluia eu quero adorar que anda nesse momento aqui aleluia vem aqui pastor Aline cantar essa canção que maravilha é isso que eu gosto oh glória Deus eu quero que você eu quero que você eu sei que a gente não pode ficar orar a minha vontade é tocar a mão em você abraçar você mas não precisa disso para Deus operar o glória aleluia glória a Deus glória a Deus aleluia pastor Aline vai louvar eu vou esperar ela louvar Deus vai tocar na cana aleluia eu quero que você esteja conectado ao que Deus vai fazer não fique com pressa não fique com pressa de sair da presença se conecta agora Jó como pode a minha da adorar se não tem motivos para cantar abandona este Deus e morre mas não adoro pelo que ele faz menos por bens materiais eu adoro pelo que ele é eu sou dele tudo é dele aleluia paz Jó você não tem motivos perdeu seus bens seus filhos seus amigos o que você vai fazer eu vou adorar eu vou adorar adora 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 adorar eu vou adorar Deus me deu Deus Deus tomou bendito seja o nome do Senhor a ele a ele a ele a ele a honra e o louvor Jesus adora adora e receba o teu milagre seja contato seja reenovado Deus Jesus Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona este Deus e morre Abandona, abandona, não Mas não adoro pelo que ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele e tudo é dele Só você não tem motivos Perdeu seus beis, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus viveu, Deus tomou O nome do Senhor A ele a glória A ele a honra A ele a glória A ele a glória A ele a glória Deus está curando a alma, o Senhor A ele a glória 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 Oh e todo louvor A honra Toda honra Toda glória A ele a glória A Ele a honra e o louvor Deus tomou, bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra e o louvor A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A 59 A Ele a honra e a glória A glória A glória Irmão Através de problemas Da diversidade A glória Ele quer despedir de adorar, mas é nos momentos de adversidade que o homem é da terra para ele corrigar. Aí ele adora esse medo, aí a glória vai se revelar. Porque o inimigo vivo é como você está adorando? É assim na sua vida? O homem que está adorando, ele recebeu esse diagnóstico de medo, o homem que está adorando por aquilo que Deus é. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Deus está projou a senhora aqui. Vão problemas aqui, hum. O que você falou é meu segundo, é meu primeiro segundo fez redesBoth, ao ti, Deus está hidden na igreja. Faz a alma, a alma só em você sabe meu mesmo. Isso deve te apresentar میں um sorriso dos seus lados de novo, eu trago alegria pra você de novo pra ter um inimigo tentando se soltar pra morrer a vida da segunda obra e a minha morte Deus está falando assim e você sabe que é o Senhor você sabe que é Deus porque você adorava e isso que você estava fazendo alegria a Deus ele solta os brilhões que prendiam a tua alegria com a paz ele quebra os brilhões hoje e você vai voltar a ser legal você vai voltar a ter prazer em estar na casa de Deus a engrandecer a ele porque ele não, ele faz ninguém pode aleluia 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 você foi a bíblia diz que nós fomos criados Para o seu ouvido Para a coração dele Tudo que tem Florevo diz Longe a Você é dele Você é dele Ele pega tua alma Ele tira a alma Da pessoa que está em eternidade Hoje E diz Hoje você começa a ser livre Para a nossa Tome força E lute Contra Tudo aquilo que está tentando Abafar a tua adoração Que eu dou louvor diante de você Meu Deus Eu quero dar a bênção Eu quero Eu queria cantar parabéns A médica Talita Só cantar parabéns para ela O Jean vem aqui na frente O que você quiser Bianca A gente toda a igreja Vamos cantar parabéns para ela Primeiro aniversário Glória a Deus Primeiro aniversário Vamos cantar parabéns O Jean O Jean está solando aí O parabéns Consegue solar lá o parabéns? Consegue? Então dá aí a Bianca Dá a Bianca aí Para a Bíblia O Jean vai solar ali Parabéns para você Happy Birthday Princesa Parabéns para a Bianca Eita Glória Que linda Está pensando Daqui a pouco É o menenzinho de Anís e Carla E a Bédale Já vai estar pulando E caminhando Correndo aqui E a gente já tem que chamar a atenção dela Ô Glória O Jean vai Enquanto o Jean vai Estar preparando aqui Estenda suas mãos para a Bédale Oi a pai O Luiz Senhor nós oramos aqui Pela pequena Bédale Pelos pais Que já estão na tua presença Amém Amém Primeiro aninho Senhor Madeline É um presente Herança do Senhor Para eles Madeline traz alegria Madeline traz paz Madeline traz Um pouco de cansaço também Madeline é uma benção Aleluia Nós queremos te dar graça Pela vida dela Amém Porque ela não só alegra os pais Lebra os avós Lebra os Aleluia Irmãos Aleluia Aleluia Todo o ministério da graça Aleluia Porque ela é linda Amém O Senhor continue abençoando E dando saúde para ela E graça e sabedoria para os pais Em nome de Jesus Amém Vamos lá Vamos lá Jean Parabéns pra você Essa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Essa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva Madeline Aleluia Que a graça de nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo O amor de Deus Pai E a comunhão do doce Espírito Santo Esteja sempre presente Em nosso meio Agora E para todos sempre A igreja do Senhor Vitoriosa Diga Amém Deus abençoe a todos Questa-feira Estaremos aqui louvando a Deus Cultuando Nossa irmã Letícia Vai estar ministrando A palavra do Senhor Amém E segunda e terça-feira Estuda o Bíblio Acompanha lá Deus abençoe a todos Cumprimento o teu irmão Não sai Não tem cantina ainda Vamos preparar Para o próximo sábio Fazer alguma coisa Vamos Vamos preparar alguma coisa Vamos pensar nisso Amém Vamos pensar nisso Glória a Deus Aos nossos amados irmãos Que mais uma vez Agradecer a todos vocês E participaram E participaram No rosto dessa bairro Estão aí Já recebem o abraço Continuarei orando Com você Amando com você Alexandre De oração Tem um amigo Logo para trás Nós vamos seguir orando Oramos hoje Pelo Espírito Todos vocês Não tem preço Um grande abraço Um forte Para vocês Um beijo Rosélia Nós vamos dar início Nosso estudo Pega conosco aí Vamos lá estudar A palavra do Senhor Railton Um abraço para você Tabel Nossa esposa Toda a família Deus abençoe Abraços irmãos Irmã Vitória Um abraço Irmã Vitória Amém Então irmãos Estamos juntos aí Agarrem essa palavra Deus Ele quer extrair de você A adoração perfeita Irmão Rodrigo Essa adoração perfeita Vai fazer toda a diferença Na sua vida Tá bom? Irmão Rodrigo Um abraço Todos vocês Fiquem com Deus Meus irmãos Uma noite abençoada Muito bem Com mais que vitorioso Em nome de Jesus Amém